Voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV. Agora com vocês, é uma pessoa maravilhosa que eu adoro ver a voz dele. Jaime Daqui. J'avais decidido se o sable são do visage que me sorrierem, pris de la pluie. Se um certo praxe, dá um certo torrache, ela dispara. E eu criei, criei, Aline, porque não vem. E eu pleure, pleure, como jamais, tudo bem. E eu fui assim, e perto de sua alma, mas a bella dame, foi a filha, e eu não procurava. E eu fui lá, e eu fui lá, e eu fui lá. E j'ai criado, criado A mim, porque eu não vien E j'ai pleurado, pleurado Oh, já, quando eu ver Je l'ai guardado E esse teu visage Como o pão Seu sable é mouillido E j'ai criado, criado A mim, porque eu não vien E j'ai pleurado, pleurado Oh, já, quando eu ver E j'ai criado, criado A mim, porque eu não vien E j'ai pleurado, pleurado Oh, já, quando eu ver E j'ai criado Quando fui a Califórnia conheci Em um salmo, uma pessoa diferente Olhos tristes me olhavam com ternura Cabelos longos e um corpo atraente E falou de sua vida sem amor E de seu sonho E de seu sonho que queria realizar Ter um rancho, um marido e muitos filhos Mudar de vida e ter um verdadeiro lar Ter um rancho, um marido e muitos filhos Mudar de vida e ter um verdadeiro lar Mary Annie, Mary Annie Eu tão sozinho, sem você vivo a chorar Mary Annie, Mary Annie Eu vou voltar na Califórnia e te buscar Vivemos juntos momentos inesquecíveis Andei com ela pelo campo a cavalcar Conheci as velhas de São Francisco E de repente era hora de voltar Peguei o Expresso em São Francisco e voltei E agora no Brasil vivo a chorar Há muito tempo não recebo uma carta De quem ficou na Califórnia me esperar Há muito tempo não recebo uma carta De quem ficou na Califórnia me esperar Mary Annie, Mary Annie Eu tão sozinho, sem você vivo a chorar Mary Annie, Mary Annie Eu vou voltar na Califórnia e te buscar Mary Annie, Mary Annie Eu tão sozinho, sem você vivo a chorar Mary Annie, Mary Annie Eu vou voltar na Califórnia e te buscar O Jair Me Dac é uma pessoa muito especial Ele faz o nosso som E ele faz muitos anos O baile dos anos 60 Elvis, Elvis, Roberto Que legal E o seu telefone para show? É 11, né? O caralho é 11 73199958 Ele tem umas caixinhas de som, gente Que ela é do tamanho desse papel aqui É a chamada Line Ray Uma caixinha dessa de cada lado Já faz o show baile E nós vamos agora tomar um cafezinho com a Thaís E voltamos já já Alô galera, aqui quem tá falando é o Guto E aqui é o Nando E nós também estamos aqui no Jornal Sertanejo na TV Aqui na NGT É isso aí galera